Preocupada com a relação jovens e internet, esta professora da rede de ensino de Guarujá criou um projeto sobre o uso consciente dessa ferramenta. Ele prevê conscientizar as crianças e os adolescentes do cuidado com o uso da internet de forma ética, segura, de forma com que eles possam utilizar esse instrumento de comunicação tão importante mas de forma bem segura, porque a gente sabe que o mau uso da internet tem causado muitos danos em relação à violência contra a criança e adolescente. Núbia concorreu com mais de 100 projetos elaborados por professores de todo o país. Também inscritos no concurso Internética 2011, realizado pela ONG SaferNet e alcançou a sexta colocação na categoria Educadores. Para mim foi muito gratificante, foi um reconhecimento do meu trabalho e saber que eu posso colaborar, compartilhar com outros colegas e fazer assim, tornar esses alunos realmente agentes de transformação social. O objetivo agora é trabalhar o projeto nas escolas de Guarujá e o primeiro passo é capacitar os professores e também os pais dos alunos. Como que deve funcionar isso, Núbia? Em relação aos pais, seria feito palestras de esclarecimento sobre o projeto, pesquisa diagnóstica do comportamento desses filhos, de como os pais veem o comportamento dos seus filhos em relação à internet e para os professores seria através de oficinas, oficinas capacitando-os para trabalhar com os seus alunos em sala de aula, utilizando-se de estratégias das mais diversificadas possíveis. Obrigado. Obrigado.